Um jumentinho, plá, 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 plá Vai pela noite fria Vai de mansinho, plá, 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 plá Entra numa estrebaria Blam, 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 blam Linda noite de Natal Um jumentinho, plá, 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 plá Entra numa estrebaria Do jumentinho, plá, 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 plá Desce por fim Maria José cuidando, plá, 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 plá Vão dormir na estrebaria Porque não havia lugar para aquele na estalagem Blam, 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 blam Linda noite de Natal José e Maria Vão dormir na estrebaria Dentro da noite Iê, 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 iê Um choro vai se ouvindo Na estrebaria Iê, 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 iê Nasce um nenenzinho lindo Blam, 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 blam Blam, blam, blam Blam, blam, blam Linda noite de Natal Na estrebaria Iê, 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 iê Nasce um nenenzinho lindo Pois na cidade de Davi Pois na cidade de Davi Nasceu hoje o Salvador Que é Cristo Senhor Jesus o Rei da Glória Blam, 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 blam Blam, blam, blam Linda noite de Natal O nenenzinho É Jesus o Rei da Glória Ele é o Salvador Do mundo Tragam tochas pra iluminar Ao estábulo Venham correndo Jesus nasceu Venham adorar A estrela no cia Contemplar Vem, vem Venham ver o menino Vem, vem Venham ver o Senhor Digam aos outros Que venham saudar Digam que venham O menino adorar Um por um Vem ao seu lado E em silêncio Se ajoelhar Vem, vem Venham ver o menino Vem, vem Venham ver o Senhor Pois na cidade de Davi Nos nasceu hoje O Salvador Que é Cristo O Senhor Tragam tochas pra iluminar Ao estábulo Venham correndo Jesus nasceu Venham adorar Estrela no cia Contemplar Estrela no cia Vem, vem Venham ver o menino Vem, vem Venham ver o Senhor Venham ver o menino Venham ver o menino Vem, vem Venham ver o Senhor Venham ver o Senhor Venham ver o Senhor Jesus Quando Jesus era Um garotinho Em Nazaré vivia Corria aos montes Com seus amigos Com ele se divertia Ele aprendeu carpintaria E sua mamãe E sua mamãe Ele ajudava Sua lição Ele aprendia E ao cair Se machucava Quando Jesus Era um garotinho Em Nazaré vivia Corria aos montes Com seus amigos Com ele se divertia Fui recebendo Fui recebendo Ao crescer Sabedoria Celestial Pois Deus O estava Preparando Para um trabalho Especial Quando Jesus Era um garotinho Em Nazaré vivia Corria aos montes Com seus amigos Com ele se divertia Jesus Jesus Cresceu E viajou De cidade Em cidade Dando a todos Que encontrou Seu carinho E amizade Quando Jesus Era um garotinho Em Nazaré vivia Corria aos montes Com seus amigos Com ele se divertia Quando Jesus Era um garotinho Em Nazaré vivia Corria aos montes Com seus amigos Com ele se divertia Jesus e seus milagres Te fascinarão Veja quantos Veja quantos existem No livro de São João Ratão Capítulo segundo Capítulo segundo Capítulo segundo capítulo segundo Capítulo segundo Nas bordas de Caná Um homem aleijado Jesus mandou que ele andasse O homem foi curado No sexto capítulo Há cinco mil alimento Com dois peixes e cinco bães Que multiplicou Jesus e seus milagres Te fascinarão Veja quantos existem No livro de São João Que milagres Milagres Que milagres Milagres de Jesus No nono capítulo Ao servo de nascença Jesus mandou que se lavasse E curou sua doença No décimo primeiro Jesus disse Vai pra fora! E lá sabe o que estava morto Ressuscitou na hora Jesus e seus milagres Te fascinarão Veja quantos existem No livro de São João Jesus e seus milagres Te fascinarão Veja quantos existem No livro de São João Jesus e seus milagres Te fascinarão Veja quantos existem No livro de São João Que é milagres Milagres de Jesus Na beira da praia Estava Jesus Cristo Salvador Era de manhã Bem cedo Que nesse lugar Chegou Jesus avistou Dois barcos Que na praia Encostou Era João Pedro e Tiago Que nesse lugar Chegou Joga Pedro A sua rede Joga a sua rede Irmão Por vezes Tem muitos peixes No mar Da ilusão Pedro Enrolava a rede Jesus Veio Perguntar Você Tem alguma Coisa Para Fome Saciar Trabalhamos A noite inteira Sem nenhum peixe Apanhar Mas Sob a sua Palavra Eu lanço A rede No mar Joga Pedro A sua rede Joga Joga a sua Rede Irmão Por vezes Tem muitos Peixes No mar Da ilusão Joga do outro lado Palavras do Salvador A rede Ficou Tão Cheia Que Todos Se Admirou Foram 153 Os peixes Que Apanhou João Noura Disse A Pedro Este Homem É o Senhor Joga Pedro A sua Rede Joga A sua Rede Irmão Por vezes Tem muitos Peixes No mar Da ilusão Joga Pedro A sua Rede Joga A sua Rede Irmão Por vezes Tem muitos Peixes No mar Da ilusão Bem de manhã Antes do sol Nascer Vou buscar a face Do meu salvador Sei que em meu Jesus Serei fortalecido Sempre tem ouvido Todo o meu clamor E no lindo Cântico da Passarada Na linda Alborada Vejo o sol Nascer Ai é um novo dia Trazendo alegria Jesus é quem guia Todo o meu viver Na grande Ceará Do meu salvador No correr do dia Devo trabalhar Encontrar as almas Que perdidas estão Bem antes Então Da noite Chegar Jesus Decide Não temas não Minha proteção A ti Eu darei De seus inimigos E todo o perigo Meu servo querido Eu te livrarei Quando atrás da serra O sol vai se escondendo No céu Eu vou vendo As estrelas brilharem Então chega a noite E a luta se finda E a função da vida Começa a cessar Eu me ajoelho E agradeço a Deus Porque mais um dia Tem me concedido Nesta longa estrada Sigo caminhando Com fé E esperando Meu Jesus querido Eles eu jogou dentro Da água sal Para purificar o manancial Eles eu jogou dentro da água sal Para purificar o manancial E o rio então correu E a flor ali cresceu Eles eu jogou dentro da água sal Para purificar o manancial Eles eu jogou dentro da água sal Eles eu jogou dentro da água sal E o rio sete vezes se lavar Eles eu jogou dentro da água sal Eles eu jogou dentro da água sal Eles eu jogou dentro da água sal E o rio sete vezes se lavar sal E o rio sete vezes se lavar sal Eles eu jogou dentro da água sal Eles eu jogou dentro da água sal E o machado que afundava flutuou O machado era emprestado Que bom que foi resgatado Eles eu dentro de um rio E o machado que afundava flutuou Amém. Não há impossível para Deus, não, 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 não há. Meu Deus tem todo o poder. Ele fez tudo o que existe no céu, terra e mar. Meu Deus tem todo o poder. Não é impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível para nós, não, 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 não há. Nosso Deus tem todo o poder. Venceremos o pecado e a morte também. Nosso Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, 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 não. Nosso Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, 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 não. Nosso Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, 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 não. Nosso Deus tem todo o poder. Não é possível, não, tudo é possível sim Nosso Deus tem todo o poder Nosso Deus tem todo o poder Nosso Deus tem todo Quero te louvar, Senhor da vida Minha alma anseia mais de Ti Quero amanhecer em Tua presença E dormir ao som de Tua voz Olho pra mim tão pequeno diante Da Tua grandeza, meu Deus Cada detalhe da vida é tão grande Pro meu coração compreender O movimento do vento não pode mudar Sem Tua permissão Até as folhas que caem ao vento São ordenadas por Tua mão Quero te louvar, Senhor da vida Minha alma anseia mais de Ti Quero amanhecer em Tua presença E dormir ao som de Tua voz Nada na vida acontece ao acaso Eu sei que estás em todo lugar Te encontrarei no infinito do espaço E lá no escuro fundo do mar Milagre maravilhoso, Senhor é guardado aqui no meu coração Exaltarei o Teu nome precioso Versando o Teu amor em canção Quero te louvar, Senhor da vida Minha alma anseia mais de Ti Quero amanhecer em Tua presença E dormir ao som de Tua voz E dormir ao som de Tua voz E dormir ao som de Tua voz E dormir a ser Jesus loves me days I know For the Bible tells me so Little ones to Him belong They are weak but He is strong Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Jesus me ama, bien lo sé Su palabra me hace ver Que los niños son de Aquel Quien es nuestro amigo firmo Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama La Biblia dice así Jesus me ama Jesus me ama Sim, 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 Jesus me ama A Biblia assim nos diz Sim, Jesus me ama 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 Sim, Jesus me ama